Meu Deus! Caraca! Foi a BRG? Não! Olha logo, tão querida! Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um react aleatório. De vez em quando me mandam uns portfólios, mas teve um link que me mandaram assim, Dona Gaveta, olha isso! Eu olhei e reconheci várias influências. Vem comigo, vem comigo! Olha só! Olha o logo do cara! Engraçado, rapaz! Eu lembro desse logo de algum lugar. Olha isso! Eu conheço esse logo em algum lugar. Tá querendo me imitar, né? Ele não trocou nem o texto. Uma tosqueira para toda a família brasileira. Nem isso. O maluco ainda teve o trabalho de procurar a fonte que eu usei. Aquele... Acho que a fonte é difícil. Não, acho que é mesmo a fonte. Só que ele usou all caps. Ficou feio. Mas o logo Gaveta Filmes tá aqui, ó. Deus do céu! Inacredito! Vamos começar com isso aqui. Meu Deus! Parece muito negócio que eu já vi, cara! O homem que copiava Deixa eu só fazer um comentário aqui. Existem pessoas que fazem trabalho de refer... Tipo, eu usei... Eu copiei a pessoa para aprender e tal. Só que tudo bem. Outra coisa é você... Pegar um trabalho e fazer... Parecido demais! Vender isso! E quando eu digo vender, é vender. A gente fez uma investigação de fazer esse vídeo aqui. Essa pessoa está vendendo esse trabalho como se fosse ela que fez. O máximo... Ah não! Foi inspiração! Rapaz, tá certo isso! Olha a inspiração! Mas é tipo a versão trash da parada, né? Tirou todo o easy da animação aqui. Mas beleza! Copiou essa parte aqui. Demorou as mesmas fontes, as mesmas cores... Tudo bem! Tudo igual! Mas vamos... Vamos seguir. Eu conheço isso! Tem um canal chamado Nostalgia. Você já conhece. Já viram a entrada do Nostalgia? Até a fonte! Até a fonte! Caralho! O cara é pior que o latino, meu irmão. Passou, ele... Quem perdoe é Jesus Cristo, c******! Olha lá! Caraca, a cidade alerta! O que eu fiz? Caralho, meu irmão! Olá, muito boa tarde. Então fomos nós. A gente copiou o logo do Cidade Alerta. Então, em tese, tudo bem. Nossa, mãe! Caraca! Van, me desculpa. Olha só. Ex-funcionário da Gaveta Filmes. Um amor de pessoa. Um mega editor. Saiu pra se dedicar pra música e tal, não sei o quê. Mas ele tem um canal dele. E aí, Vanzilocos? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de dublagem aqui no canal. O Lucas aqui da Gaveta Filmes, VFX aqui da Gaveta Filmes, fez uma vinheta pro canal dele. Olha a vinheta do canal dele. Agora olha essa. Olha as duas. Parece um pouco! Olha que inspiração! Esse cara aqui... Eu já fiz um thread disso aqui no Twitter. Não aguento, não aguento. Esse cara aqui é do canal Nerdcetera. Alguém postou esse cara. E o cara já veio falando logo. Eu nunca vi esse maluco. Eu não sei do que estão falando. Não sei como é que eu fui parar na vinheta do cara. Meu amigo! Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Esse daqui, ele pode... Ele não pode ser acus... Você usou a imagem de outra pessoa. Tudo bem. Pra vender portfólio. É pandindinho desgraçado. Arrancou... Caraca... Até isso não é a demo da Gaveta? Que o jovem deve arrancar a cabeça com o sábio de luz e depois ele taca outra coisa. Caraca, mosquinha do... É engraçado isso daqui. Essa teia na tela com esse 25% assim do Element. Lembra alguma coisa, né, Jovem Nerd? Tudo com 25% de desconto na Black Friday Nerd Store. Pior que parece mesmo. Esse daqui não é... Aqui não foi do nosso canal. Deve ter sido copiado de outro. Ah, não! Não, não, não! Ele não mudou nem o nome, força do cagaço. Mas o Zagal ligou o flash do celular na minha cara. Ai, o selo do cagaço. Deus! Eu não queria ser chato, Montanha. Mas o Jovem Nerd, ele comercializa essa arte. E você tá botando aí como se fosse você que fez. Você tá mexendo com forças poderosas. Tu mexeu com o bonde errado. Aqui na Gaveta Filme falou assim pra mim. Mas tu vai reagir a esse treco? Eu falei, vou. Porra, mas tu não vai divulgar o cara? Eu falei, vou. Eu falei, olha... Quem contratar esse cara com essa cambada de erro de design, e indo por cima com a chance do seu trabalho já ser tirado do ar porque pro homem que vai vir processinho, tudo bem. O concorrente meu não é. Pegando dinheirinho de trouxa, você fala que não tá certo? Caraca, meu irmão. Tem muita coisa pra mostrar ainda. Foda que tem várias coisas aqui que eu não reconheço como sendo minha, né? Desse tal de Gaveta. Mas vai ter gente que vai comentar... Caraca! Igual... Já apareceu. Eita! Olha aí. Olha o GC. Eu não posso também reivindicar esse tipo de GC. Mas é engraçado esse GC com essas cores, com essa fonte. Muito parecido com o outro que eu conheço, rapaz. Muito, muito. Ah, tô bem. Caraca! O trailer do RPG que eu fiz. Exatamente. Bota aí. Bota lado a lado um do outro. Olha isso. Caraca! A mesma disposi... Meu Deus. O maluco é uma máquina de xerox. Chega a ser trabalhoso copiar dessa forma, cara. Ele deve estar copiando em outro lugar. Identifica aí, se vocês reconhecerem. Quem for identificando aí, bota aí nos comentários, sabe? Caraca! A vinheta do minuto tal, tal, tal é de não sei quem. Agora a diversão desse vídeo é isso, cara. É, isso combina. Isso me lembra do canal do Christian Figueiredo. A gente, inclusive, já recriou a vinheta dele para fazer piada com ele. Era tipo uma sátira dele. E aí? Meus loucones e minhas louconas desse Brasil. Não botando um outro nome de canal fingindo que a gente fez. Ah, não! Minha logo tão querida! Não! Manual da Vida! Ah, é o Manual da Vida! Só que ele entortou embaixo a base. Guia definitivo para o sucesso. Manual da... Ai... Vai, vai, tá play. Sonny... Peraí, 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 peraí. Pô, montaí que fez essa animação de logo aí, Sonny Play? Ou é um estudo? Caraca! Do MRG? É muito boa essa vinheta do MRG. Se for o Lucas que fez... Eita, ferro! Não apagou aquilo! A marca d'água aqui da... Da imagem que você comprou na internet. Olha aqui, ó. Tá aqui a imagem. Nossa, não! Meu protocolo do Blue Hand! Reconde o causador da toxoplasmose. Compamina ratos e posteriormente gatos. A fonte que escolheu é... Uma bó! É a letra de criança. Entendeu a diferença, gente? Aquela pessoa faz e ela não sabe o que ela tá fazendo. É uma fonte à mão. Aí ele bota uma fonte que parece uma criança. E ele botou ainda... Olha o caps em alguns momentos, sabe? Tudo... Caraca! Eu sei todos os seus golpes, seu estilo de combate ao crime, as suas frases feitas. Eu sou o seu maior fã! Agora que eu tô lembrando, quando eu fiz o protocolo Blue Hand, isso aqui é a minha letra. Eu escrevi num papel, tirei foto e depois fiz um Photoshop em cima pra tratar a parada. Uma nova era... Isso é minha letra. E aí o cara... O cara me botou uma letra de criança. Ele escreveu a mesma coisa. Uma nova era. Vamos em frente! Nossa, vai ficar assim até o final desse vídeo. Caraca! Black Friday do Jovem Nerd! É Black Friday... Tá achando... Será que igualzinho? Até a tela final tá igual. É a mesma coisa. Ritmo, humor, com um espaçamento monstruoso. Entendeu? Assim, quando a gente faz design, o que que eu me preocupo quando eu faço o meu design? Pornó... Pelo menos o texto aqui tá alinhado desse lado. Aqui eu não alinhei porque tem a barra do G aqui, então eu não fiz isso e tal. Aqui, meu irmão, foi... Ele podia ter alinhado aqui. Sabe qual é? Deisgner! Deisg... Toma aí, Deisgner! Me deu uma derrubada. Mas eu aprendi uma lição importante. Não dá pra confiar em ninguém. Ai, Deus do céu... Calma aí, qual é? Tem um comentário aqui, peraí. Gaveta, me filme aqui, seu topo gangue. Mãe, tô no vídeo do Gaveta sobre plástico, tá assim? Até esse daqui já identificaram de onde vem. Aqui, ó. Desenvolvimento de identidade visual. Desalinhado. Desenvolvimento de identidade visual. E aí me mostraram isso aqui. Olha, tá vendo isso aqui? Esses posts. Tem um estúdio aqui muito bom. Irra Studios. Muito bom. Muito bom. Aí a gente foi ver aqui no blog dos caras, as imagens. Engraçado, né, cara? Prazer, nós somos a Irra. Olha isso, cara. Parece! Parece! Bom. Parece ou não parece? Parece. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não, eu me inspirei. Eu me inspirei. Olha, chega até o cara com a televisão. Não, eu me inspirei. O meu recorte, ele não é preto, ele é branco. Só um brincalhão, né? Vocês me entendem? Qual é a diferença de referência e plágio? Eu não entendi a referência. Assim, você pode pegar referência, você pode copiar trabalhos. Eu diria até o seguinte, você pode fazer uma versão sua de uma vinheta de alguém e botar no seu portfólio. Eu não vejo problema nenhum nisso, sabe? Eu já recebi portfólios assim, mas a pessoa identifica, sabe? Assim, ó. Recriação da vinheta do fulano de tal. Isso é normal. Você precisa de algum trabalho pra mostrar o que você sabe fazer. Agora, quando você pega um negócio desse, você fala que é seu. Você paga um negócio desse e fala que essa é a sua logo e você vende isso pras pessoas, porque essa pessoa está vendendo isso. Sinto muito se você tá vendo esse vídeo, cara. A gente já tem prova suficiente contra você. Quando você chega nesse ponto, você passa um pouquinho da referência de uns 1.198%. Não é que passou da referência. Eu diria que isso pode significar a palavra que começa com P e termina com lágio. E não é um dinossauro pterolágio. Dizem que quando a gente é copiado é uma forma de homenagem, né? Não sei se eu me sinto homenageado não, mas obrigado. Sei lá, eu acho. Ele ainda não homenageou a nova identidade pessoal do canal, né? Ainda não. De repente, não sei. Mas, ó, cara, você não precisa só copiar o meu canal. Eu fiz um... As melhores entradas de YouTube que eu acho maravilhosas. Tem várias ali pra você copiar. Se inspirar. E pra vocês eu mando um beijo copiado, plagiar, formoso na bundinha de vocês.